Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Safra. Teve um lucro líquido, lucro do banco Safra cresce 22,5% no primeiro semestre. O Safra explodiu, aí o que ele vem fazendo também no mercado, não é verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o American Express de Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas, a principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho. Está aqui, olha, o Santander e o Unic Mastercard Black, consegui voltar em menos dois meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo, muito obrigado e que Deus te abençoe. Gente, quem conhece Safra sabe, né? O Safra é um banco bem sólido, né? Onde agora explodiu aí sua carteira digital, sua conta digital, a Age Zero. Depois lançou aí também a conta digital de investimentos do Safra, maquininhas Safra Pay, entre outros produtos do Safra, como cartão para funcionários da empresa PJ, cartão Visa Platinum, cartão Visa Infint, o seu programa Rewards deu uma repaginada, deu acesso ao cartão Platinum, a sala VIP do Safra, Safra fez uma parceria com a Visa em Guarulhos. Já os cartões Platinum e Infint podem comprar aí, no caso, trocar os pontos do Rewards do Safra, por voucher, acesso à sala VIP do Safra no Terminal 3 em Guarulhos, entre outros mais com investimentos, que é a força do Safra. E com tudo isso, o Safra deu esse lucro líquido, que eu vou falar com vocês conforme nota. Veja! O Banco Safra reagiu ao lucro líquido de R$ 1,128 bilhão do primeiro semestre, com crescimento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado bruto da intermediação financeira aumentou 58,8%, R$ 3,271 bilhões. O banco vem avançando em todos os negócios que permitem uma maior diversificação de suas receitas e ampliação da sua base de clientes, tanto pessoas jurídicas quanto físicas, ultrapassando a marca de 2,4 milhões de clientes, diz o Safra. A carteira de crédito expandida do Safra teve crescimento de 19,8% para R$ 129,9 bilhões, são R$ 99,8 bilhões para empresas e R$ 24 bilhões para pessoa física, consignado e veículos, além de outras linhas menores. A inadimplência ficou em 0,6%, sendo 0,2% em PJ e 1,9% em pessoa física. Em dezembro era 0,8% e em junho do ano passado 0,9%. O índice de cobertura foi de 493,1%. As receitas de prestação de serviços, tarifas bancárias e câmbio subiram 39,8%, R$ 1,336 bilhão. Já o resultado com operações de seguros e previdências complementar foi de R$ 157,040 milhões, com alta de 8,6%. As despesas de pessoal e administrativas aumentaram 11,2% para R$ 2,260 bilhões. O volume total de gestão de recursos de terceiros teve expansão anual de 15,7% a R$ 281,404 bilhão. O banco diz que sua plataforma Safra Invest está indo muito bem e a expansão será intensificada na segunda metade deste ano. A estratégia de ampliar de forma gradativa o número de assessores autônomos foi excedida de forma exponencial. O banco informou que seu retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado foi de 16% no primeiro semestre, antes 16% em dezembro e 15% em junho do ano passado. O índice de Basileia ficou em 14,4%, de 14,6% e 14,5% respectivamente. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a nota do Safra sobre o lucro líquido e o crescimento. A inadimplência está controladíssima perante a tudo isso que o Safra vem fazendo. Liberando empréstimos na conta pessoa física, liberando empréstimos na conta PJ, liberando cartão de crédito Platinum e Visa Infinity com limites estrondosos. O Safra deu uma liberada geral na carteira digital deles. Então, a AG Zero liberando cartão sem anuidade, a conta de investimentos do Safra liberando cartão Visa Platinum e Visa Infinity junto à agência do Safra. Então, assim, o Safra deu realmente uma mudada drástica ao seu conceito. Antes, o Safra era muito conservador junto às suas agências. Fazendo o que eles estão fazendo aqui agora, uma conta digital 100% grátis. Não paga tarifa, não tem manutenção da conta, cartão sem anuidade. Na conta de investimentos, cartão Platinum. Não tem tarifa na conta e por aí vai. Ou seja, o Safra realmente veio para invadir o mercado de investimentos, plataforma digital e querer ser um banco do brasileiro. É assim que a gente enxerga o Safra. Está aí para vocês a nota do Safra sobre o seu resultado no primeiro semestre aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.